A paróquia Catedral Nossa Senhora das Messeis realizou no último sábado na comunidade São Judas Tadeu uma tarde missionária O momento faz parte da programação do mês de outubro dedicado à missão A abertura foi marcada pelo envio presidido pelo pároco Padre Odinei Carneiro que falou sobre o evento Estivemos nessa tarde, realizando nesse último sábado a missão na comunidade São Judas Tadeu Estamos no mês de outubro, mês missionário mês dedicado à Nossa Senhora do Rosário e também preparação ao grande trido que vai acontecer em honra a São Judas Tadeu Então essa missão é realizar aquele pedido que o Papa Francisco nos pede Eu desejo uma igreja em saída uma igreja que saia da sacristia para que possa ir ao encontro das pessoas uma igreja que possa viver o tema da sinodalidade a comunhão, a participação e a missão Parabéns ao coordenador César, sua esposa, Kenia todos os missionários que compareceram e as famílias também que nos acolheram Eu tive a graça de fazer o envio e visitar algumas famílias também que Deus possa trazer os frutos, os efeitos, a eficácia dessa missão Jesus Cristo é missão, a igreja por natureza é missionária Ide por todo mundo e pregar o evangelho a todos os povos Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado Já o coordenador dos ministros da missa, César Evangelista, falou da missão que proporciona a oportunidade de conhecer melhor a comunidade e perceber suas necessidades Então realizamos nesse dia as missões, as visitas domiciliares na comunidade São Judas Tadeu Foram 14 missionários e foram visitadas mais de 30 famílias Foi uma experiência muito significativa Onde muitas pessoas acolheram os missionários E esses missionários puderam anunciar a palavra, anunciar o amor de Deus Convidar as famílias, as pessoas para participarem dos festejos de São Judas Tadeu A igreja é missionária por excelência E nesse tempo que estamos vivendo o espírito do sínodo Uma das palavras chaves do sínodo, além da comunhão e da participação É justamente a missão E hoje nós celebramos o dia mundial das missões Outubro é o mês missionário Então essa ação missionária não poderia ter sido deixada de lado E os ministros extraordinários da comunhão da paróquia abraçaram esse trabalho E nessa tarde de sábado, essas visitas não só tocaram as pessoas que foram visitadas Mas também os missionários As partilhas, os testemunhos das experiências que foram frutuosas por cada um dos que ali estavam E que a gente continue assim, buscando sempre obedecer o mandato, o envio do Cristo Ide e evangelizai